Poa, 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 poa É DJ Goulbyu Poa, 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 poa É DJ Goulbyu Caralho! Top caxereca Desde caxereca no pau vem de pena aberta 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 E se esconder aqui é longe, mando 9-9 pra você Tô doido pra te comer, tô doido pra te comer Que eu tô com o DJ Tão chamar a amiguinha pra hoje acontecer Tô doido pra te comer, tô doido pra te comer Tão chamar a amiguinha pra hoje acontecer Tô doido pra te comer, tô doido pra te comer Tô doido pra te comer Eu tô com o DJ, então chama as amiguinha pra hoje acontecer Tô noite pra te comer, tô noite pra te comer Caralho, pop cacharéca Esse cacharé é de louco, vem de franada Vem de franada E eu tô com o DJ, então chama as amiguinha pra hoje OnceFan989 pra você Tô noite pra te comer, tô noite pra te comer Que eu tô com o DJ, tão chão mais amiguinha pra hoje acontecer Tô doido pra te comer, tô doido pra te comer, tô doido pra te comer Tão chão mais amiguinha pra hoje acontecer Tô doido pra te comer, tô doido pra te comer, tô doido pra te comer Que eu tô com o DJ, tão chão mais amiguinha pra hoje acontecer Tô doido pra te comer, tô doido pra te comer Canal Funk Tô eu, porra, ao trem Embiga